Bom, a ideia aqui é falar sobre as certificações, tem o link que eu estou botando aqui embaixo com todas as certificações e conforme a pessoa vai fazendo a certificação eu vou marcando em amarelo que eu já comentei e os que estão em branco eu vou comentar, então amanhã eu vou comentar Lawrence e a Andrea também pegando o áudio, quer dizer, então a certificação seria um misto do áudio e do texto. A Andrea tem uma característica específica e eu fiz esse convite para ela para vir para o Master 3 porque ela já meio que fez um trabalho antes, ela já esteve na PAI, me convidou para dar o curso lá, eu fiz um curso online, gravei o curso online, depois ela pegou meu livro e fez uma oficina com o pessoal e acho que é uma coisa importante ter uma pessoa com essa experiência de já ter tido uma turma falando sobre os livros, sobre os conceitos, etc, etc. E aí eu vou falar para a Andrea e a ideia aqui é a gente compartilhar coisas juntos para todo mundo avançar. Então achei muito boa a certificação dela, as questões estão todas colocadas e eu vou fazer aqui pinceladas porque eu imagino que, qual é a ideia da certificação? Você está, digamos assim, você tem, você entrou num carro, imaginado da seguinte maneira, você entrou num carro com uma pessoa do seu lado, você tem cinco minutos do lugar que você está, do aeroporto até o escritório dessa pessoa que ela vai sair do carro e você vai continuar. Aí ele vai te perguntar, o que é isso aí que vocês estão falando aí de bimodais e você tem que explicar para ele? Então a ideia da certificação, talvez eu coloque isso lá no formulário como ideia em que você tem cinco minutos para explicar os conceitos básicos mais importantes da escola. Então o que que eu senti falta ali na Andrea? A Andrea, ela não pegou coisas que o Lawrence falou bastante, o Lawrence por exemplo destacou no áudio dele a questão do edifício do pensamento como uma coisa importante. O edifício do pensamento ele é importante por quê? Porque eu estou trazendo para esse novo livro o meu ferramental, quando eu falo de futurismo competitivo, eu desenvolvi o ferramental futurismo competitivo, é como se eu tivesse feito assim, eu desenvolvi o ferramental do futurismo competitivo e depois fiz as mesas. O livro Administração 3.0 é uma mesa da marcenaria futurismo competitivo e agora eu estou falando da marcenaria. Então quais foram as ferramentas que eu precisei criar para produzir aquela mesa? E aí eu então estou falando, vamos falar da marcenaria e a marcenaria por si só é talvez a grande inovação que é a construção de uma ciência com características próprias, com a ética própria, com a visão diferente de ciência em que se estrutura. O edifício do pensamento é realmente a estrutura básica da marcenaria, em que eu tenho uma sala da filosofia, uma outra da teoria e aí você vai ver na certificação da Andréia que ela vai colocar essa questão. Quando ela fala da antropologia cognitiva, antropologia cognitiva é da sala da teoria e que a gente vai colocar ali antropologia cognitiva, vai colocar metodologia, depois o problema e tal. Então a gente vai trabalhando. Então se nesses cinco minutos que a gente vai falar e eu senti falta naquilo que a Andréia falou, faltou a questão da curadoria, que a gente até agora está começando a ver se o nome é o melhor. Nos debates que estão acontecendo lá no Master 1, eu estou começando a rever a ideia do nome curadoria, porque eu vou ter que chamar de curadoria digital, porque o pessoal começa a dizer que na gestão tem curadoria também. Então eu teria que dizer que existia uma curadoria analógica e uma curadoria digital. Se a gente vai dizer que a organização cuida dos processos e serviços e cuidava de um jeito e está cuidando de outro. Então é curadoria analógica e curadoria digital. Ou então a gente tem que inventar um outro nome que não é curadoria, que nunca aconteceu. Então teríamos que bolar uma outra coisa. Bom, então isso é uma discussão. Então a coisa da curadoria é fundamental. Nesses cinco minutos do carro não pode faltar a palavra curadoria, porque é na curadoria que a gente vai trabalhar com a linguagem, em que existe uma nova linguagem humana. Essa nova linguagem humana permite que a gente tenha uma nova forma de lidar com a qualidade de produtos e serviços. O Uber é uma nova forma de lidar com a qualidade. Existe qualidade? Existe. É um outro modelo de qualidade que não tem mais o lideral, o gestor tomando conta. É o YouTube, é o Airbnb e aí você tem um novo modelo. Esse modelo administrativo é incompatível e é diferente do que a gente trabalha hoje. Se a gente vai, aí tem todo o debate que a gente está fazendo aqui na escola, se isso vai ser hegemônico ou não, e o Léo fala isso no áudio dele, da aposta pequena, da aposta grande, eu diria o seguinte, eu não diria que aposta pequena, aposta grande, eu digo o seguinte, com certeza a descentralização está acontecendo. Que vai acontecer a descentralização da gestão, vai acontecer. O problema é o que vai se adaptar na gestão para poder atender essa descentralização? Eu acho que não vai conseguir. Então quando eu digo que é uma aposta menor, porque seria a grande novidade do novo século que a curadoria fosse hegemônica e aí a gente criasse agora um século do que a gente vai chamar de curadoria digital, o nome que a gente vai inventar mais para frente, que signifique melhor isso que a gente está falando. Então eu senti falta na certificação da Andréia e se for fazer cinco minutos de corrida do aeroporto até o escritório do nosso cliente padrão, a palavra curadoria é um conceito central da escola e é um conceito fundamental, se a Andréia fala da complexidade demográfica, fala das mudanças de mídia, fala da antropologia cognitiva, fala de tudo, fala de tudo, mas fala do modelo da administração, mas tem que falar do modelo da administração e aí vamos falar do Uber, vamos falar da curadoria, porque é muito palpável para as pessoas, e aí a gente dá um norte para o cara, olha, o que a gente está querendo aqui para frente é trabalhar com a curadoria. Então seria isso. É uma pincelada para a gente refletir. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Obrigado.